Oi pessoal, estamos sentados aqui fora hoje porque estão um dia maravilhoso, não é mesmo? Vim aqui, tomando o café da manhã, fiquei vendo uns vídeos e tal, e aí eu decidi fazer as unhas, estamos aqui fazendo isso, as unhas, e aí eu tava vendo pela segunda, acho que segunda vez, ou terceira, nem sei, um vídeo da Flávia Kalina, que cara! Em primeiro lugar, se você não conhece Flávia Kalina, pelo amor de Jesus Cristo, aonde você vive? Se vocês acompanham aqui, eu espero que sim, estou partindo do pressuposto que sim, cara, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas ela é uma pessoa tão boa, sabe? Uma pessoa tão calma e, como é que fala isso? Centrada, sabe? Put together, sabe? Uma pessoa tão assim, eu queria ser assim na vida, eu sei que é uma coisa que eu nunca vou ser, mas eu queria ser assim na vida, né? E ela geralmente faz vlogs do dia dela e tal, só que ela fez um vídeo semana passada de maquia e fala, falando da vida dela, né? Do rumo do canal dela e tal, e ela falou umas coisas que eu fiquei assim, ó, em êxtase. Porque muitas das coisas que ela falou, cara, nossa, eu vou até prender o cabelo aqui, acho que eu vou prender o cabelo pra fazer a unha, né? Porque eu sei que eu vou fazer cagada se o cabelo estiver solto. Muitas das coisas que ela falou são coisas que eu fico pensando, sabe? Mas não compartilho muito com as pessoas, porque eu acho que é meio que, sei lá, não sei, né? Às vezes ela tá me surpreendo comigo mesma, abre a boca pra falar tanto nada, e quando é pra falar umas coisas sérias, eu não sei como é que é pra falar o negócio, entendeu? Mas estamos aqui para tal. Eu vou ficar pintando aqui os negócios falando com vocês, tá? Ela abordou vários temas, né? E um dos temas que ela abordou foi sobre como você se sente em relação a você mesmo, sabe? Tanto como pessoa, né? Como personalidade, quanto fisicamente, né? E, cara, isso pra mim tocou num ponto que eu já tentei fazer, pra ser bem sincera com vocês, eu já tentei fazer um vídeo com esse tema várias vezes. Eu já gravei, tipo, umas 5, 6 vezes esse vídeo e eu sempre acabo deletando, porque eu acho que eu não consegui falar do jeito da forma que eu queria falar. Então vamos ver se hoje sai. Ai, by the way, gente, eu vou me pintar do jeito que saí, saiu. Ela falou sobre como ela enxerga o corpo dela agora, né? Que ela passou por vários momentos de autoaceitação. E isso é uma coisa que aconteceu, que acontece até hoje comigo, né? Nossa, cara, esse negócio de pintar e falar é difícil, né? São duas coisas difíceis de fazer. Falar um negócio com sentido e pintar a unha. Não tá casando. Essa coisa de autoaceitação e tal, tocou muito assim pra mim, porque é uma coisa que eu particularmente passo desde criança, sabe? Desde pequena. E hoje, eu tava conversando com um amigo esses dias e eu falo, cara, hoje, tipo, eu me enxergo e me valorizo de uma maneira que há um, dois anos eu não acontecia, sabe? Mas vamos partir do começo. Eu, quando era criança, quando eu era pequena, até uns cinco anos, eu era uma criança magrinha, sabe? Tipo, magrinha de tudo e tal. E aí, com uns cinco anos, cara, eu comecei a engordar de uma forma assim, né? Loucamente. Não por nada, não. Mas é porque eu gosto de comer mesmo. Eu gosto de comida, sabe? Comer é uma coisa que me dá prazer. Eu não sei se eu sinto mais prazer comendo ou dormindo. Após vocês pensaram que eu ia falar umas besteiras aqui, mas não é isso, não. Porque, cara, pra mim, assim, ó, comer e dormir tá num patamar na vida que nossa senhora. Enfim. Então, com uns cinco anos que eu comecei a engordar e eu cresci desse jeito, sabe? Eu cheguei, a minha adolescência, até os 15 anos, gordinha. E na minha cabeça, tipo, aquele era meu corpo normal. Porque por mais que as pessoas ficassem falando que, ai, você é gordinha, porque você não sei o que. Principalmente família, sempre tem aquele estilo que adora apontar o dedo na sua cara e falar, nossa, mas você tá gordo, hein? E eu ficava, tipo, whatever, sabe? Porque pra mim, eu não conhecia outro corpo, sabe? Pra mim, aquela pessoa era eu. Mas também, lá no fundo, assim, eu tentava me cegar, sabe? Tipo, se eu pensasse que aquilo, e isso é um problema que eu tenho até hoje, se eu não pensar no problema, o problema não existe, sabe? Então, tipo, se eu não pensasse que eu estava acima do peso, eu não estava acima do peso, entendeu? E minha mãe, que sempre foi muito preocupada, né? Com a minha saúde e tal, não por estética, mas por saúde. Vim enchendo o meu saco pra fazer dieta. Que, aliás, vamos esclarecer esse termo aqui. Dieta é aquilo que você consome, independente de ser só besteira ou ser só coisa saudável. E isso é a sua dieta. O que existe são as dietas da moda. Sempre tentava me levar em nutricionistas e tal, e, cara, nunca dava resultado, porque era sempre aquele tipo de nutricionista de gaveta, sabe? Abria o negócio, a gaveta, te dava uma dieta de 1.200 calorias padrão, né? Porque é assim o padrão, né? Pra todo mundo. E, cara, aquilo pra mim não funcionava, sabe? Eu sentia que eu tinha que ser encaixada no padrão. E isso foi até que quando eu tinha uns 15 anos, a minha mãe, quando eu tinha 15 anos, na verdade, que a minha mãe me levou numa endocrinologista. E eu fiquei, tipo, não, 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 eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir com aquele problema, né? Aquele negócio de ignorar o problema. Mas minha mãe falou, não, você vai, mas nem que eu tenho que te arrastar pelos cabelos. E eu fui. Aí, eu fui, mas tipo assim, ai, eu vou porque você tá me enchendo o saco. Só que chegando lá, eu acho que, eu meio que me toquei, sabe? Das coisas. E aí, na hora de me pesar, eu pedi pra me pesar de costas e falei, tipo, não, não quero ver isso, pelo amor de Deus. Não quero ver meu peso. E me pedei de costas, até mesmo porque a balança era digital e tinha uns números, tipo, desse tamanho, assim, na minha cara. E não quis ver o peso, só vi a cara de puta merda que minha mãe fez, né? Entrei no consultório e aí eu vi no cantinho, sabe? Aquela coisa curiosa. Eu fui lá olhar no cantinho das anotações da médica, quanto que era meu peso. E eu estava com 117 quilos. Sim, 117 quilos. Eu pensei que o número tava escrito errado, que eu tinha lido errado, porque tava de ponta cabeça, né? Eu falei, não, não pode ser. Não pode ser. E aí eu já fui pro segundo passo da coisa que foi, ah, não, mas é porque eu sou alta. Porque pra quem não sabe, eu tenho 1,89m de altura, né? Eu ficava, não, então tá de boa, né? Só que aí, cara, a endocrinologista, e vamos deixar bem claro aqui, que médico nenhum pode te prescrever dieta de nenhum tipo. Até mesmo porque se médico pudesse prescrever dieta pras pessoas, não existiria o nutricionista, sabe? O médico faria tudo. Então tem profissões separadas por um motivo, né? Mas ela me... O que pra mim mudou muito, assim, entre passar com ela e com outras, com todas, com a endocrinologista e com todos os outros nutricionistas, foi que ela me enxergou como pessoa. Ela não me fez encaixar no padrão, mas ela fez eu entender, eu me entender, eu ser percebida como indivíduo, sabe? Não como mais alguém que tinha que fazer o que todo mundo fazia. E ela, sabe, olhava no fundo dos meus olhos e me perguntava, mas como você se sente? Sabe? Como que é o seu dia? Sabe? Tentava me entender, pra entender como que as coisas chegaram naquele ponto. E aí, a partir desse dia, eu fiquei, tipo, cara, sabe? Nossa, foi como se mudasse, como se ligasse o interruptor na minha cabeça e falasse, é isso, é isso, sabe? Eu tenho que fazer aquilo que é melhor pra mim. Eu tenho que me valorizar, cuidar de mim e não, tipo, cuidar de mim da forma como os outros querem, entendeu? Bom, e a partir de então, eu entrei num processo de reeducação alimentar e perdi 37 quilos. Parte, maior parte desse peso foi perdido de uma forma saudável e parte desse peso não foi perdido, foi perdido de uma forma totalmente não saudável. Porque no começo, assim, que eu tava naquele pique do, ai, não, vamos comer saudável e tal, meu pai sempre foi super encorajador disso, sabe? De ser saudável, de se exercitar e tal. Só que chegou numa... Depois de uns meses, assim, chegou naquele efeito platô, sabe? Que eu não me emagrecia mais. Não importasse o quanto eu me exercitava, não importasse não, não importava o quanto eu me exercitava, não importava se eu comia, sabe, tudo certinho, eu não perdia mais peso, porque chegou uma hora que acontece isso mesmo, né? E aí, na minha cabeça, eu comecei a pensar assim, ah, mas acho que dá pra tirar isso aqui, né? Dá pra eu parar de comer isso aqui, porque, né? Não vai fazer tanta diferença e eu vou emagrecer. E fui indo assim, indo, 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 até eu parar de comer. Pra não falar que eu não comia nada, eu comia alface, chuchu e maçã, porque pra mim eram os alimentos menos calóricos. Olha, eu era tão pirada da cabeça que eu tinha uma pasta, sabe aquelas pastas, assim, com plástico? E que eu guardava coisas que eu imprimia na internet, sabe? Tipo, dietas da moda que eu imprimia na internet, dietas da moda que eu achava em revista, exercícios que eu achava em revista. E aquilo, pra mim, aquilo era como se fosse a minha bíblia, sabe? Deus, desculpa aí, não quero blasfêmia nenhuma, perdão. Mas era como se fosse a minha bíblia, sabe? Eu reverenciava aquele negócio do tipo, eu tenho que fazer tudo, absolutamente tudo que eu tenho guardado aqui pra poder emagrecer, sabe? Pra poder perder mais peso. Porque nessa época já, eu não me importava mais com a saúde, eu me importava com a aparência física. E além disso, eu sou aquele tipo de pessoa, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu acho que eu sempre posso fazer melhor, que eu sempre posso fazer mais, sabe? Então, tipo, pra mim era, se eu já perdi tanto, por que eu não posso perder mais tanto? Eu posso perder mais tanto. É possível, sabe? Eu fazer isso. Porque se eu não conseguir, é porque eu estou falhando como pessoa. E aí, foi assim, por um tempo. Meus pais, principalmente a minha mãe, super preocupada com a minha saúde, porque eu fazia de tudo pra não verem que eu não tava comendo. Ih, vixe, gente, nossa, isso aí é mais... Tem tanto detalhe nessa história, nossa senhora, mas enfim. Minha mãe percebeu muito que tinha alguma coisa de errado, porque as coisas foram indo assim até eu parar de menstruar. E aí, quando para de menstruar, você já sabe que tava aquela situação crítica, né? E pro meu pai, isso aqui foi, clicou assim, um dia que a gente foi na academia, porque nós íamos juntos, e eu fui fazer um exercício pros braços, que eu não sei bem o nome, porque eu nunca lembro o nome dessas coisas, e eu não consegui levantar nenhum peso de um quilo. E aí, meu pai falou, não, é isso, porque eu vivia assim, vivia me sentindo com a cabeça aérea, sabe? Tipo, vendo tudo preto, me sentia super fraca. E aí, meu pai falou, não, a gente vai pra casa agora. Ele me fez guardar todas as minhas coisas na minha mochila, me levou pra casa, me sentou na mesa, fez uma pratada assim de comida, sentou do meu lado e falou que não ia sair dali enquanto eu não terminasse de comer. E aquilo pra mim foi a morte, aquilo pra mim foi a tortura, foi tipo, você não me entende, por que você está fazendo isso comigo? Porque, olha só, porque eu não me aceitava mais do jeito que eu era. Entendeu? Por mais que eu estivesse mais magra do que eu jamais fui na minha vida, na minha cabeça, não era bom o suficiente. Olha só, às vezes eu não consigo nem explicar isso direito, porque eu já não me sinto mais da forma como eu me sentia antes e eu não consigo compreender como eu pensava daquele jeito. Aí foi que eu tomei consciência do problema, comecei a me alimentar melhor, só que sempre me sabotando assim, sabe? Tipo, sempre contando calorias, sabe? Sempre tipo, ai eu comi um pão de queijo a mais hoje, então eu vou ter que correr tanto, sabe? Ou tipo, vou comer um bolo, eu comia tipo, só a cobertura do bolo, não comia o resto, porque se eu não terminasse de comer o bolo, eu não tinha comido o bolo, entendeu? E eu consegui manter um peso saudável, nutricionalmente falando, né? Eu estava saudável, mas psicologicamente eu não estava saudável, porque que vida é essa que a gente fica contando as calorias, sabe? De ai, eu não posso comer tantas calorias disso, literalmente contava as calorias, sabe? Eu comi tanto disso, 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 disso. Mas até eu vir pra cá, pros Estados Unidos, eu já estava melhor, né? Melhor na cabeça, melhor me aceitando melhor e tal, não tão bem quanto hoje, né? Mas enfim... E ai, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ainda me preocupava muito com o meu peso, eu até emagreci nos primeiros meses que eu cheguei aqui, que eu estava aqui, só que depois de um tempo, sabe? Eu não vou ocupar só os alimentos e falar Ai, porque a comida aqui é bosta e tal, porque não? Porque tem comida boa e tal, é diferente, isso eu não vou negar, é diferente, por mais que você coma verduras e legumes e frutas e tal, é diferente, sabe? Do Brasil, mas, mais do que isso, eu acho que eu, eu meio que me negligenciei, consciente e inconscientemente, né? Meio do tipo, ah, dane-se, eu vou comer isso aqui, já era, mas também porque tinha dia que não dava pra comer direito, porque, né, coche family tá na cozinha, e ai não tem como cozinhar e tal, tal, tal. E tem uns vizinhos chegando ali agora, eles vão ouvir eu falando, mas tá tudo certo. E assim foi até eu chegar no peso que eu estava. Eu parei de me pesar, de vez em quando, vai, pra não falar que eu não me peso, de vez em quando eu me peso, tipo, uma vez a cada dois meses, eu me peso porque eu sei que se eu ficar me pesando sempre, eu vou entrar naquele parafuso de novo e eu não quero isso. Mas, enfim, fui lá e matriculei na academia, antes da minha host family pagava academia, só que como eles não pagavam, eu não sentia, sabe? Tipo que, ah, eu tenho que ir porque não era eu que pagava mesmo, então... Memo, é? Que maravilha! Ai, não, eu falo errado mesmo. E... E ai, isso não deu muito certo, as coisas só começaram a funcionar esse ano, que eu comecei a ir pra academia, a pagar a academia, eu fechei, cancelei a academia que eu fazia, comecei a pagar eu mesma em uma outra academia, e ir com uma amiga, e ai uma coisa foi puxando a outra, sabe? Mas eu fiz de tudo, e ainda faço de tudo pra ter a consciência de que eu estou fazendo aquilo porque é saudável, entendeu? Que eu estou me exercitando porque é saudável, porque eu estou comendo melhor porque é saudável, mas não entro naquela neura, sabe? Sim, eu ainda como as minhas batatas, sabe? Eu como de tudo, cara, de tudo, de tudo, de tudo. Ontem mesmo comi uns donuts, comi mesmo. Mas também, sabe? Eu como minhas verduras, legumes, frutas, me exercito todos os dias, tipo, pelo menos cinco vezes por semana, tento levar uma vida saudável porque isso é uma coisa que vai pra vida, sabe? Só que, e durante esse meio tempo, eu perdi sim peso, eu já perdi mais ou menos 10 quilos, e tem tudo bom voando aqui o negócio, tenho mais peso pra perder, em relação ao tanto de peso que eu ganhei, mas, cara, muito além disso, hoje eu me sinto melhor, não porque eu tenho, eu estou mais magra, sabe? Mas eu me sinto melhor, porque eu estou cuidando de mim, fisicamente, isso está atrelado à forma como eu cuido de mim, psicologicamente, entendeu? Esse exercício de autoaceitação, sabe? De se olhar no espelho, como diria a querida Jout Jout, e falar assim, cara, eu sou muito gata, fazer isso todos os dias, é uma coisa diária, é uma coisa que você tem que trabalhar sempre. É claro que tem dia que eu olho no espelho e falo, meu Deus do céu, saiu de onde esse negócio? Sai tudo de inferno, ela, né? Olha esse cabelo, olha essa pele, tem dia que parece que está tudo, ruim, sabe? Mas eu sempre tento olhar as coisas, tudo na vida, pelo lado positivo, e eu tento me enxergar pelo lado positivo, sabe? Pelo que eu tenho de bom, ao invés de ficar pensando, o que eu tenho, eu tenho isso de ruim, nossa, meu Deus, sabe? Me bombardeando com pensamentos e comentários negativos, porque eu não preciso fazer isso, eu tenho o mundo inteiro para apontar o dedo na minha cara, como já aconteceu algumas vezes em comentários aqui, do tipo, nossa, mas você já engordou tanto, desde que você se mudou para aí, olha, cuidado, hein? Você está mais cheinha, é impressão minha que você está mais fortinha, que aliás, vamos combinar, gente, existe aquela máxima que é, se você não tem nada de bom para falar, não abre a boca, principalmente esse negócio não é da sua conta e não muda nada na sua vida, não digo isso só por mim, por qualquer outra pessoa ou coisa que você veja, sabe? Tipo, se você ver uma pessoa na rua que você não gosta, não fala nada, não fala nada, também porque você não ia achar nada bom alguém virar para você e falar, nossa, mas você tem uma personalidadezinha, Pelo amor de Deus, hein? Então, nesse meio tempo, cara, eu não, parte por ter mudado, por estar vivendo sozinha num país que não é a minha língua, sabe? Que não é meu país, que eu não, que eu tenho que me virar sozinha, que eu estou sozinha, que não tem família, não tem nada, tem amigos, claro que sim, amigas, amo vocês, mas, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que gostar de mim, sabe? É claro que eu me permito sentir, tudo bom? Eu permito me sentir da forma como eu estou me sentindo, se eu estou me sentindo triste, sabe? Então, se tem aquele dia que eu estou na bad, se tem aquele dia que eu estou achando que, que está tudo errado, que a vida está uma merda, que eu sou uma merda, que o cabelo está uma bosta, sabe? Que, nossa, mas olha essa banha, nossa, olha essa estria, nossa, olha isso, eu me permito sentir isso, para mim, eu faço parte do meu processo de cura, sabe? de chegar no momento de falar, não, calma, não é assim, olha, tudo bem, mas, tudo bem se isso aqui estiver errado, o que eu posso fazer para melhorar isso, sabe? Mas, a maior parte do tempo, e aí, acho que isso faz, faz parte de quem eu sou, mas não é fácil ser assim sempre, né? Mas, tentar olhar para as coisas, e para mim, com um olhar otimista, sabe? Positivo. O que eu tenho de bom? Isso não está bom, nossa, está com mais uma estria, porque eu vou, uma coisa eu vou garantir para vocês, hein, gente? Que não sou eu, mas, todo mundo tem uma estria, uma celulite, um negócio assim, se não for, pelo amor de Deus, deve ser uma pessoa que veio lá de Marte, todo mundo tem um defeito, né? Que para ela pode não ser um defeito, mas para outra pessoa pode ser um defeito, enfim, ninguém é perfeito, sabe? Mas eu tento ver isso, sob um olhar do tipo, isso afeta alguma coisa na minha vida? Isso muda quem eu sou? Isso muda onde eu quero chegar? Isso é importante? Isso é relevante? Se a resposta for sim, eu dou apropriada atenção para aquele problema. O que eu posso fazer para mudar isso? Agora, se for não, cara, pelo amor de Deus, olha, abrace você, quem você é, abrace suas qualidades, abraça seus defeitos, se ame, cuide de você, e os outros, dane-se, dane-se. Ah, mas como que eu faço isso, eu não consigo fazer isso? Pensando isso, dane-se, eu gosto de mim, acho que a gente tem muita dificuldade, de pensar, mas como eu me enxergo de um olhar bonito? Sabe, como que eu me enxergo como a pessoa que eu sou? Sabe, uma pessoa maravilhosa que eu sou, porque eu acho que todo mundo é maravilhoso, como que eu aprendo a gostar de mim do jeito que eu sou? Assim, pensando todos os dias, cara, sou muito gata, pode parecer uma coisa egoísta, egocêntrica, como é que fala? Metida, convencida, vamos deixar bem claro aqui, isso aqui só se torna coisa assim, quando você passa pra falar pros outros, você se achar melhor que os outros, você fala, ai, nossa, olha como eu sou gata, e você não é, mas não tem problema nenhum você pensar, se olhar no espelho, e pensar, nossa, cara, eu gosto muito de mim, ai, eu gosto dos meus olhos, eu gosto da minha boca, eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu, da minha personalidade, sabe, ai, eu gosto da minha unha, do dedão, do pé, eu gosto disso em mim, não tem problema nenhum, não se sinta mal em gostar de quem você é, vamos todos ser felizes, nos amarmos, nos abraçarmos, comer a salada, mas também comer um chocolate quando a gente tiver vontade, depois a gente faz um exercício, toma uma água, tá tudo certo, a gente vai aqui, equilíbrio, a chave da vida pra tudo na vida é equilíbrio, sem exagero de nada, sem exagero de ser super saudável, psicológica e fisicamente, mas sem ser super, não esqueci qual é a palavra do contrário de saudável, não saudável, psicológica e fisicamente, a gente precisa de equilíbrio, e se amar, e ser feliz, não é mesmo? Nossa, eu acho que eu só falei e nem pinta a unha, porque eu ainda estou na segunda camada aqui, na segunda passada aqui, da primeira mão, tá bom? Então tá bom, pessoal, um beijo pra vocês, tchau!